Cifra da aquece. Então, a descrição de uma breve forma resumida. Aquece a cifra. Então, tomar o banho obrigatório são duas qualidades, duas características. Cifra camela. Então, a característica completa. Mustahabba. E aconselhada. E essa é a forma como o profeta, salallahu alaihi wa sallam, fez. A primeira coisa que deve fazer é lavar a parte privada. Diz bismillah. Então, lava as mãos. Depois, coloca a mão sobre a boca e sobre as narinas. E depois, passa a mão na barba. Depois, o braço direito e o braço esquerdo. Depois, coloca a água sobre a cabeça. Juntamente com os ouvidos. Depois, passa a parte direita do corpo completo, de cima até baixo. Depois, lava a parte esquerda do corpo completo, de cima até baixo. Depois, lava o pé direito. Depois, passa com o pé esquerdo. Ou seja, quando terminar, não precisa de fazer a abdução não vem. A cifra a thânia. É a segunda característica de fazer o banho obrigatório. É uma característica bastante fácil. Faz intenção com o coração. Então, diz bismillah. Então, passa a água toda sobre o corpo. Juntamente com a água sobre a boca e sobre as narinas. Então, quando terminar, sai e não precisa de fazer novamente a abdução. O Allahu Akbar. Obrigado.